Fala galera, beleza? Meu nome é Leonardo e eu sou editor do blog Kigolás Futebol Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado Nós estamos aqui não só para prestigiar a história de um clube Mas também para fazer uma homenagem No ano de 1973, na pequena cidade de Chapecó Surgia a Associação Chapecoense de Futebol O time surgiu de um desejo de criar um clube que agregasse a toda a cidade em um único projeto E naquela época em Santa Catarina existiam apenas equipes amadoras E essas equipes eram inexpressivas no futebol profissional E com o intuito de mudar isso Alguns jovens apaixonados por futebol e esportistas da cidade Se reuniram em torno de criar um clube E reuniram também alguns representantes do clube atlético Chapecó E também do clube independente E pode-se dizer que da união desses times se criou a Associação Chapecoense de Futebol E bom pessoal, desde o início do time A cidade sempre apoiou, sempre estava junto E também alguns empresários da cidade ajudavam o clube Como por exemplo, o primeiro uniforme do clube foi doado por um empresário E desde o início do clube, tudo foi sempre no sacrifício e na emoção E em 1977, quatro anos após a sua fundação O clube ganhava o seu primeiro título estadual E também o primeiro da sua história O time foi crescendo e também foi chegando muito bem nas competições E ele ganhou um estádio Que na época era chamado de Estádio Regional Indicondá E a partir de 1993 A Chapecoense começou a crescer muito no catarinense Em 2009, a Chapecoense ganhou o acesso à Série D do Campeonato Brasileiro O time foi vencendo e avançando Até que na fase final perdeu para o Macaé E não conseguiu chegar à final da Série D daquele ano Mas o time já tinha garantido o acesso para a Série C de 2010 Na Série C, o time foi eliminado duas vezes na competição Até que em 2012, os guerreiros de Kondá conseguiram acesso para a Série B de 2013 A expectativa até mesmo da direção Era de que o clube permanecesse de dois a três anos na Série B Mas ninguém esperava uma campanha quase perfeita do time de Chapecó Até que na 36ª rodada A Chapecoense fez história Venceu o Bragantino E garantiu o acesso à Série A do Brasileirão Se percebeu que a gente poderia subir para a Série A Isso criou uma expectativa muito grande Porque a Série A hoje e há muito tempo É o alvo do futebol brasileiro Deus toca a bola, garoto, para o Bruno Rangel Está livre, Rangel Então, para nós, que o grupo não tinha estrutura nem para jogar uma Série B Então imagina uma Série A Felicidade! O homem vindo mudado para o Bruno Rangel Ou com quase sem vírgula Para ele andar o espírito dos nossos irmãos O povo, o Chapecó todo, não estava feliz, não importava o que fosse acontecer E aí a cidade toda explodiu Agora sim, é Série A Em 2014, jogando a Série A Chapecoense conseguiu concluir o seu objetivo E o clube ficou na 15ª posição Garantindo assim a permanência na Série A Uma das vitórias do time teve muita repercussão na imprensa nacional E foi uma das vitórias onde a Chape venceu o Internacional por 5 a 0 E o ano também foi para realizar um sonho da torcida Que era de participar da primeira competição internacional Que era a Copa Sul-Americana E o clube foi passando de fase E eliminou a Ponte Preta e também o Libertá Até que nas quartas de final o clube iria enfrentar o River Plate Que era o atual campeão da Copa Libertadores E o clube até venceu os argentinos por 2 a 1 na Arena Condá Mas havia perdido o primeiro jogo por 3 a 1 na Argentina E foi eliminado da competição E o clube começou a criar expectativas de poder ir além nos anos seguintes Em 2016 a Chapecoense começou o ano muito bem Venceu o Joinville e conquistou o campeonato catarinense daquele ano Conquistando assim o seu 5º título estadual Em 2016 a Chapecoense também iria disputar novamente a Copa Sul-Americana Bom, na fase nacional a Chapecoense enfrentou o Cuiabá E no primeiro jogo o time de Condá foi derrotado por 1 a 0 No jogo de volta a Chapecoense mostrou superioridade E venceu o jogo por 3 a 1 Nas oitavas de final o time iria enfrentar ninguém mais ninguém menos Do que o Rei de Copas, o Independiente da Argentina No jogo de ídolo, um empate sem gols E no jogo de volta com a Arena Condá lotada O jogo foi muito nervoso E com muitas chances para as duas equipes Mas o empate persistiu E a partida acabou indo para a decisão dos pênaltis E nos pênaltis brilhou a estrela de Danilo Que pegou 4 cobranças e classificou a Chapecoense para as quartas de final Danilo vai para o gol Tem o apoio do torcedor Benítez O Campanha não quer, né? Vem Vem o Benítez para a cobrança do primeiro Danilo pegou Vem para a cobrança para o Independiente Danilo do centro do gol Vem Rigore Danilo de novo Canto de... Sente o momento importante Sente Espinho, entrou no segundo tempo Encarregado da cobrança 3 a 3 Se fizer acaba, classifica o Independiente Está autorizado Vem Sente Espinho para a bola Danilo no gol Sente Espinho Pegou! Danilo! Danilo! Espetacular o Danilo! O torcedor está acreditando Danilo no gol Caiu Júnior nem vê Dali a Fico para a cobrança No pênalti Danilo! 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 Glacifica a Chapecoense Pega o pênalti A Chapecoense está nas quartas de final Da Copa Sul-Americana Nos pênaltis 5 a 4 Para cima do Independiente É festa na Arena Condá É festa na Arena Condá E pela frente o time tinha o Júnior Barranquilha da Colômbia Na partida de ida uma vitória dos colombianos por 1 a 0 E em casa a Chape deu o show onde venceu por 3 a 0 Sobre um gramado encharcado da Arena Condá Na semifinal o time tinha mais um gigante pelo caminho O time do San Lorenzo da Argentina E no primeiro jogo da Argentina O San Lorenzo saiu na frente com um gol de Calterúcio Mas a Chapecoense conseguiu um empate com Ananias E o time foi muito valente E conseguiu sair da Argentina com um empate sofrido por 1 a 1 E na Arena Condá o time da Chapecoense foi mais valente do que nunca Porque sabia que com um empate sem gols conseguiria a vaga para a final da Sul-Americana E no finalzinho do jogo teve uma falta muito perigosa para o San Lorenzo E Danilo sabia muito bem o que ele precisava fazer Que o índio Condá fique lá embaixo da trave agora Que o espírito de Condá esteja junto com você agora Danilo Olha o lançamento, a bola chegou, o brindão, o Danilo, o Danilo, o Danilo Foi o Condá, foi o espírito de Condá que salvou essa aí Gol no time Danilo, o espírito de Condá estava com você agora Danilo Meu Deus 40 ainda pode acabar, seu juiz Acabou Como é rica a história da Chapecoense É um exemplo que tem que se espalhar pelo futebol brasileiro De gestão, de organização, de paixão, de envolvimento De uma cidade, de uma comunidade com um time de futebol É mais do que um jogo de futebol É uma comunidade inteira que respira e que vive em função de um time Que dá resultados dentro de campo e fora de campo A Chapecoense conseguiu alcançar o sonho De pela primeira vez chegar a uma final internacional Eles iriam disputar o título da Sul-Americana contra o Atlético Nacional Que era o atual campeão da Libertadores E era impossível disfarçar a felicidade dos jogadores Dos torcedores de toda uma cidade e também de todo o Brasil Mas na noite de 29 de novembro O sonho foi interrompido quando todos viajavam para a Colômbia Para a primeira partida da final Uma tragédia com um avião que transportava o time Comissão técnica, dirigentes, jornalistas e também convidados Chocou-se com um monte e caiu fazendo 71 vítimas Seis pessoas sobreviveram Entre eles estão Alan Ruschel O goleiro Jackson Fulman O zagueiro Neto Também o jornalista Rafael Hanzel E também os tripulantes Irving Tumini e Ximena Soares O acidente comoveu todo mundo E grandes equipes do futebol mundial respeitaram o minuto de silêncio E grande equipe do futebol mundial respeitaram o minuto de silêncio E grande caminhágora E grande caminhágora Olço hotmail Play Play Obrigado. Vários monumentos se pintaram de verde em homenagem a Chapecoense. No dia em que seria realizado o primeiro jogo da final, o Atlético Nacional organizou uma homenagem aos mortos do acidente. E o clube colombiano também resolveu abrir mão do título da Sul-Americana em favor da Chapecoense como uma forma de homenagem. E no dia 3 de dezembro, os guerreiros voltaram à cidade de Chapecó. E quando o primeiro caminhão passou pelo apertado portão da Arena Condá, o choro se refez em um grito. E lá dentro, apesar da forte chuva que castigava Chapecó desde cedo, os torcedores firmes buscavam forças e gritavam, o campeão voltou. Em um clima de comoção, familiares, amigos e toda uma cidade começaram a se despedir de seus heróis. O que foi mais marcante foi a mãe do goleiro Danilo, que mesmo passando por um momento tão difícil, conseguiu arrumar forças para consolar as pessoas que estavam ali. Bom pessoal, já fazem dois anos que esse acidente aconteceu, e o impacto desse acidente foi e ainda é imensurável. E com certeza nós vamos lembrar disso pra sempre. Assim como vamos lembrar dos heróis da pequenina cidade de Chapecó. E eu fiz esse vídeo também como uma forma de homenagem às 71 vítimas do acidente aéreo. Bom, assim fica a minha homenagem aos eternos campeões. Vamos, vamos, Chapec! 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 Vamo, vamo, chapéu